Sabe me dizer onde fica o salão de beleza? Por aqui, ó. Aqui? Mas você sabe me explicar? Pera só um minutinho que eu acho que meu marido tá me ligando. Você tá louca? Oi, amor. Que? Você tá me chamando de quê? Ela tá me chamando disso? Você me conhece de onde? Aí ele também me falou. Não, por isso não. Olha como você fala comigo, tá? Que isso? Me chamando de tudo quanto é enorme. Cuidado, essa mulher é sua aí. Que barraqueira. Bem, gente, eu preciso de uma informação. Eu marquei de fazer minhas unhas. E é o seguinte, eu preciso de um salão. Mas só que eu não sei onde é o salão aqui. Não tem um salão ali. Só um minutinho. Você me explica onde é? Só um minutinho. Você tá ficando louca? Você pede informação pra gente ficar fazendo isso? Oi, amor. Oi, só um minutinho. O quê? Fazendo o quê? Você pediu informação pra gente? Gente, eu peguei meu celular. Me deu informação. Muito obrigada, não é, Li? Daqui a pouco eu vou lá. Obrigada. Vou lá. Vou lá. Só um minuto, amor. Nossa, tá rendendo até agora. Não sei de ser namorada sua. Oi, amor. Uma louca aqui brigando com a minha. Olá, gente. Tudo bem? Boa tarde. É o seguinte, eu marquei de fazer minhas unhas e fazer meu cabelo no salão aqui perto. Mas é que eu tô meio confusa. As luzes são todas parecidas. Sim, não tem um trialí, mas é uma de arroz pra mim. Sério? Só um minutinho. Você me explica como é que faz? Só um minutinho, tá? O que é isso? Oi, amor. Pera aí. Só um minutinho. Eu tô pedindo informação. Oi? Isso é ridícula. Não, amor. Você tá de bolsa. Eu tô sem bolsa. Não, olha como você tá me perdendo. Nossa, que isso, que absurdo. Você fica olhando pra ela ainda, entendeu? Para, para. Calma. É porque eu saí sem bolsa, sabe? Que isso? Você é muito ignorante.